Olá, eu sou o Iorio e bem-vindo ao byorio.com Ae, chegou o grande dia que eu tomei vergonha na cara e comecei a gravar as videoaulas de Java para iniciantes. Não é porque é iniciante que a gente tem que fazer de qualquer maneira, não. A base é super importante, tem que ser bem entendida, porque as coisas mais complexas dependerão muito disso. Então, eu espero que eu realmente consiga fazer um curso legal, interessante, com a matéria sendo passada de uma maneira bem simples e que realmente ajude quem precisa, né? Essa é a ideia do curso. Então, ele está sendo desenvolvido para vocês. A diferença desse curso é que eu estou mudando algumas ordens, eu estou seguindo dois livros. O livro que eu tenho de certificação Java e o livro da Oracle, que são os PDFs que eles têm para quem quer iniciar. Então, eu estou seguindo um material super importante. A diferença é que eu vou tentar explicar do meu jeito para tentar ajudar de alguma maneira o entendimento. Então, eu vou mudar algumas ordens de explicações, a sequência de passos para encaixar de uma maneira melhor para vocês. Esse primeiro vídeo é só para criar o ambiente, então não se desesperem. Então, quando a gente criar o ambiente, ficar tudo prontinho, no segundo vídeo eu vou dar uma repassada e aí nós vamos começar para valer o curso. Espero que vocês gostem, esse curso está sendo feito para vocês. Ele vai ficar o tempo inteiro na internet. Qualquer dúvida, entre no site e manda para a gente. Abraço! E aí, vamos começar então a nossa primeira aula de Java. Hoje vai ser um pouco maçante porque eu estou pondo uma apresentação em PowerPoint para tentar ajudar a explicação do mínimo que precisa antes de colocarmos a mão na massa. E o que é esse mínimo, né? Então, eu vou comentar sobre o início do Java, o seu funcionamento básico e como criar o ambiente de desenvolvimento. Vocês vão perceber na apresentação que eu coloquei vários textos em inglês e entre aspas, significa que eu estou copiando das fontes que estão no fim da apresentação. Eu gosto de deixar em inglês porque é bom a gente acostumar com a leitura em inglês porque todos os artigos, a maioria das ajudas que o pessoal coloca na internet, elas estão em inglês. Que eu acredito que seja a linguagem universal. Pelo menos na parte de programação, eu acho muita coisa em inglês. Então, se alguém quiser do outro lado do mundo compartilhar alguma coisa que fez, ele vai escrever em inglês. Porque é a linguagem que a maioria vai entender. Então, vamos lá. Como que surgiu o Java? A linguagem de programação avança em cima de dois fatores. A melhoria na arte da linguagem de programação e a melhoria do ambiente computacional. E o Java participou disso. Então, ele foi construído em cima do legado do C e do C++ e foram adicionadas algumas melhorias. Qual melhoria que eu acho que foi a principal que estartou realmente o processo de criação do Java? O C++, o compilador dele era voltado para uma determinada CPU. Então, quando tinha a arquitetura ou tudo diferente, tinham que ser criados novos compiladores. E essa tarefa é um problema. Porque os compiladores são caros e demandam muito tempo para ser criados. Então, acho que isso iniciou o gatilho de uma necessidade de uma linguagem que seja portável e de multiplataforma. Então, começou-se a pensar no Java. Claro que a gente deve sempre comentar quem foram os responsáveis por essa criação. Então, aqui no caso, foi o James, Patrick, Chris, Ed Frank e Mike. Todos eles estavam na Sun Microsystems na época, que foi em 1991. Porque na época, hoje, a Sun faz parte da Oracle. Então, todo o material que vem da ação, você vai encontrar dentro do site da Oracle. Alguns links estão até sendo desativados, outros redirecionados. E na época, o Java era chamado de Oak. Até ele tomou uma forma em 1995, quando foi realmente alterado o nome para Java. Por que Java, eu vou deixar vocês curiosos e pesquisem na internet. Portabilidade. Portabilidade. Bem, portabilidade você pode comparar com a de celular mesmo. É você mudar de operador e manter o mesmo número. Então, a mesma coisa. É você mudar de sistema operacional e manter o mesmo código. Mas como que isso é feito? Qual que é a mágica por trás disso tudo? Para se entender melhor, vamos falar sobre Bytecode e Java Virtual Machine. Que raio, que diabos é isso? Bytecode e Virtual Machine. Bem, o que é o Bytecode? Se você ler aqui esse trecho, são instruções otimizadas, desenhadas para serem executadas pelo executor de sistemas Java, que é chamado Virtual Machine. O quê? Não entendi nada? Como não entendeu? Vou te explicar de novo. De outra maneira. Você tem o seu programinha Java, bonitinho, com as instruções Java. E esse programa vai passar por um compilador. Esse compilador vai criar o Bytecode. O que é o Bytecode? Ele vai pegar o seu programa e otimizar da melhor maneira possível para um gerenciador executar ele, que é a Virtual Machine. Qual que é a sacada disso daí? Se você desenvolver somente a Virtual Machine para diferentes plataformas, ela vai interpretar o mesmo código que foi gerado. Então, você vai compilar uma única vez, vai gerar esse Bytecode. Esse Bytecode vai ser interpretado pela Virtual Machine e o programa será executado e apresentado ao usuário que está solicitando. Mas por que o Bytecode tem a ver? Ele torna mais fácil essa portabilidade. Justamente por isso. Você cria uma única maneira de interpretação focada. Você não precisa recompilar isso para várias vezes. E a Virtual Machine que interpreta e executa o seu programa. Então, o grande trabalho é só criar uma nova Virtual Machine para a plataforma que surgir e ela interpreta os códigos e executa nesse ambiente específico. Bem, eu ainda não entendi. Tá bom? Então, eu sabia que você não ia entender. Eu peguei um desenho na internet. É o seguinte. Você tem o seu código fonte. O seu código fonte, imagina um TXT. Só que você renomeia esse TXT para .java. Então, o código fonte é um arquivo .java com as instruções javas. Um exemplinho aqui. Na figura, ele deu o nome de full.java. Esse full vai passar no compilador. Esse compilador vai converter para Bytecode. Aí, ele vai gerar um arquivo novo que tem o mesmo nome do original, só que .class. Então, esse cara já não é mais legível para você. Ele já está em Bytecode. Uma coisa que eu achei interessante, que na foto está embutida na legenda aqui, é o jar. Calma, você nem explicou a verdade. Calma aí. O que é o jar? Imagina que você tem 100 classes .java. Aí, você vai compilar. Ele vai gerar 100 ou mais .class. Imagina você ter que mandar isso para algum lugar. Então, o que é feito? Você pode unir todos esses arquivos em um único só. Entre aspas. Como se fosse um zip. Não é mais fácil mandar o zip do que mandar milhares de arquivos. Então, a mesma coisa. E esse zip tem o nome de jar. Que vem de java archive file. A sigla JAR. Então, voltando. Você vai ter o seu programinha. Vai passar para o compilador. Esse compilador vai criar um .class. Você pode jogar todos os .class em um único .jar. E enviar para qualquer plataforma que tenha virtual machine. A virtual machine vai compreender. Vai entender. E vai executar. E todo mundo vai mostrar o mesmo resultado. Então, programa. Compila. Gera os bytes. Que é utilizado. Que é lido. Pela virtual machine. E executado. Interpretado. Igual. Por que java? Lá no PDF. Tem várias itens. Que falam. Por que utilizar java. Mas para mim. Tem dois principais. Que são os que estão em negrito. Mas eu vou percorrer. Os que eu selecionei aqui. Simple. Ele fala assim. Que é fácil aprendizado. E fácil desenvolvimento. Conciso. E etc. Ó. Em termos de fácil aprendizado. Vai depender de cada um. Mas você pode concordar comigo. Se for desenvolver um hello world. Em COBOL. Hello world em Java. Acho que é mais fácil no Java. Só que assim. Existem várias linguagens. Que são mais simples. Não é só o Java. Então não é uma característica do Java. Mas é um adjetivo legal. Portable. Ele é portável. Eu conheço. Eu não vejo na minha cabeça agora. Para outra programação. Que seja portável igual ao Java. Que rode em multiplataforma. Sem você ter que recompilar o seu programa. Que é o principal. Orientado a objeto. O que você precisa saber agora. É que assim. Ele segue a filosofia de orientação a objeto. Também existem outras programações. Que seguem essa mesma filosofia. Multithread. Ele consegue executar várias tarefas. De uma vez só. Ele não foi desenvolvido por uma máquina específica. É um sistema operacional específico. Que tem relacionado com o Portable. É alta performance. Isso é questionável. Claro que o Java tem alta performance. Mas a performance depende muito do programador. As linguagens atuais. São todas performáticas. A maioria delas são boas. Imagina um cara vai lá. Vou desenvolver ele em Java. E aí ele faz um loop infinito no programa. E esse loop infinito está embaixo de mais seis loops infinitos que fazer. Meu. Não existe programa. A prova de programadores que querem destruir o mundo. Mas é claro. Ele tem alta performance. Eu estou até pensando em fazer uma videoaula só sobre performance. Realmente. Como você programar para alta performance. Mais para frente quem sabe não sai esse vídeo aí. E o mais importante. Está escrito no site da Oracle. Então. Duvido. Eu quero que eles compram isso eternamente. O Java está. É free. Sem custo. Pela Oracle. Ou seja. A dona hoje do Java. Não vai cobrar. Nada para o desenvolvimento. O fato de ser portável. O fato de ser gratuito. Influencia muito na decisão de desenvolvimento de um projeto. Antigamente. Quando eu programava em VB. Que estava surgindo o Java. Comecei. Na área de TI. Mais ou menos em 96. Que é mais ou menos quando mudou o nome para Java. Realmente. Desenvolvedores de Java eram mais caros. Era a parte ruim. E aí o pessoal ia para o VB. Apesar de ser gratuito. Mas hoje você vai procurar emprego. Qualquer programação. É o mesmo custo para todo mundo. E se é o mesmo custo para todo mundo. E por que não ser. O ambiente de desenvolvimento inteiro ser gratuito. Certo? Chegamos aqui na primeira sopa de letrinhas. Eu resolvi dar uma parada. Só para dar uma refrescada na memória. Bem rápido. JVM. JVM é aquele mecanismo. Que vai ler o bytecode. Gerado pela compilação. E mostrar o programa. .java e .class. Não é necessariamente uma sigla. Mas é bom saber. Que a gente vai falar bastante. Dos arquivos .java. Que é o código fonte. .class que é o código compilado em um bytecode. O jar. Que é a... Você pode ser o conjunto de... Você pode juntar todos os seus .class no jar. E distribuir para o pessoal executar seu programa. E aqui. Que não tem nada a ver com... Com... Com ler. Com sigla. Mas eu acho importante falar. É o código fonte. Source files. A gente vai falar bastante. Programa. Programa é... Todo mundo sabe. Você... É qualquer... É um conjunto de instruções para a execução de uma ou mais tarefas. Você vai falar. Por que você está falando programa? Ah, é... É... Vamos colocar os pingos nos is. E tentar alinhar... É... Nome das coisas. Programa, método, classe. Que mais pra frente eu vou estar explicando. Tá? Ambiente de desenvolvimento. Como... O que precisa criar no nosso ambiente de desenvolvimento? Ah, antes de... De falar sobre o ambiente de desenvolvimento. Eu vou dar uma explicação rápida sobre a sopa de letrinha adicional. É... JDK, JRE e JVM. O que são esses... Esses caretas aqui? JVM você já sabe. Eu já falei umas 20 vezes. É o lugar onde vai ser executado o programa Java. Só que assim... A JVM, ela não sabe como rodar ou o que ela precisa fazer para rodar o seu programa. O que ela faz? Ela se utiliza do JRE, que é o Java Runtime Environment. Ele que tem todas as bibliotecas, os arquivos de suporte, tudo o que precisa para rodar o seu programa. Então, na verdade, se você quiser executar qualquer programa Java, no mínimo, você tem que instalar o JRE na máquina. No mínimo. Então, o JRE aqui é um desenho de conjunto. O JRE tem dentro dele a JVM. Então, primeira coisa. Você fez o programinha Java, mandou para os seus amigos. Olha o programinha que eu fiz aí. Você fala para eles, olha... Instala o JRE para executar o meu programa. O JRE nada mais é que tudo o que precisa de biblioteca para rodar o seu programa. E a JVM vai utilizar essas bibliotecas, executar o programa e gerenciar tudo. Gerenciar memória, etc. E JDK? O que é o JDK? O JDK, ele tem dentro dele o JRE e a JVM. Acabei de comentar. E tudo o que precisa para os desenvolvedores, que é o Java Development Kit. Então, ele tem o compilador, que é esse Javac. O arquivo Javac.es é o que vai compilar o seu .java e transformar no .class. Tem ferramentas de debug e outras ferramentas, etc. Então, para quem quer desenvolver, o mínimo é pegar o JDK. Dentro dele já vai ter o JRE. Então, depois que você compilou, o JRE junto com a Virtual Machine vai ler a sua compilação e mostrar o programa. Simples assim. Então, JDK, JRE e JVM. O que a gente vai usar para desenvolver? Eu gosto muito do Declips. Aí vai entrar num monte de problema. Um deles é, um monte de curso fala assim, não, eu vou ensinar Java e nós vamos programar no Notepad do Windows. Sim, dá para desenvolver no Notepad do Windows. E o Notepad do Windows, você usa o JDK, que tem aquele Javac lá que a gente viu. Ele vai compilar o .class e já vai funcionar. Aí, esse cara que sai do curso, vai na primeira empresa e fala assim, eu quero ser estagiário, ou trainee, ou júnior de programação. A primeira coisa que ele vai ver vai ser uma ferramenta decente de desenvolvimento. Ele fala, mas vocês não programam o Notepad? Não, ninguém programa o Notepad. E desde que eu comecei a programar, nunca na minha vida, eu precisei usar o Notepad. Então, o Eclipse. O que é o Eclipse? Você está falando de Eclipse, você não explicou o que é o Eclipse. O Eclipse, ele é uma ideia. O que é a ideia? Mais uma sigla aí. A ideia é Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Integrated Development Environment. O que isso significa? Ele é um programa que vai auxiliar muito no desenvolvimento Java. A ideia dessas vídeos-aula é explicar, eu quero explicar assim, todo o potencial que eu utilizo no dia a dia do Eclipse, eu quero passar para vocês. Mostrar que realmente ele é uma ferramenta super poderosa para agilizar o desenvolvimento. E eu não estou exagerando, ele é mesmo, e vocês vão ver mais para frente o porquê. E aí, quando vocês aprenderem no Eclipse, eu vou falar assim, no final do curso, faz agora no Notepad. Eu garanto para você que em seis meses, quem for aprender em Notepad, ou vai desistir do Java, ou vai aprender a fazer o Hello World em seis meses. E quem desenvolver em Eclipse, vai fazer um programinha completo. Ah, estou exagerando, estou apostado, está exagerando, mas não desenvolve no Notepad. O Eclipse, ele não é só para Java, ele pode ser para C, para C++, PHP, CodeFusion, entre outros programas. E um que eu gosto muito, opa, cliquei aqui, volta. O que eu gosto muito é Android. Então, se você quiser desenvolver em Android, existe no site da Google, eles fizeram um Eclipse verde, mó bonitinho, que vem com tudo que precisa para o Android. É bem legal, assim, estou mais para frente, quem sabe, também não seja um outro vídeo aí, de como fazer um Hello World para Android. Fazer programinhas legais para o celular. E ele usa o modelo open source, né, que é gratuito, e você pode baixar os fontes e até fazer alguma coisa legal em cima deles. É difícil, mas é importante que ele é gratuito. Eu copiei esse texto do Wikipedia, tá? É recomendado para os desenvolvedores Android. Existem outras ferramentas tão boas quanto o Eclipse, o NetBeans é uma delas. Mas por que eu estou, por exemplo, explicando o Eclipse? Porque todas as empresas que eu trabalhei, todas utilizavam o Eclipse. Algumas até liberavam, você usa o que você quiser, mas como tinha problema de, ah, em um ambiente ele queria uns arquivinhos de projetos, outra coisa e outra, a cara sabia todo mundo dos Eclipse. Então, eu vou ensinar o Eclipse que, assim, é para ser bem prático mesmo. Você que quer aprender Java, já vai aprender a ferramenta de trabalho oficial aí das empresas. E quando você acabar esse curso, assim, que você for ser treinado em um lugar, eu quero que você já chegue lá sabendo o que tem que fazer, tá? Próximo slide. Então, o que a gente precisa para fazer o nosso primeiro programa? Então, a gente precisa do JDK, porque o JDK tem o JRE, que são as bibliotecas para rodar o programa, e a Virtual Machine, que é o que gerencia. Eu pego o JRE e me ajuto a executar, tá? O Eclipse, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que vai auxiliar no desenvolvimento. E Força de Vontade, que é o principal, o principal, Força de Vontade. Sem ela, você não aprende nada. E tudo isso é gratuito. Você pode fazer na sua casa sem gastar, além de internet, energia e computador, não vai gastar nada. Foi até engraçado, porque eu criei vontade, tinha tanta essa figura que eu falei, nossa, haja vontade e essa vai ser a figura mesmo. Aí, aqui eu coloquei, é, mostrar o vídeo de como instalar. Antes disso, eu vou para o último, último slidezinho. Acabou os slides, esse é o último, só para a gente gravar na memória todas as siglas que realmente são importantes. Então, o JVM, que é aquele componente que vai gerenciar a execução dos seus Javas, que é o .java, compilados em bytecode. Então, .java é o arquivo do fonte, o .class é ele compilado, o jar é usado para distribuir, né? Então, dentro do jar tem vários .class, então, se você mandar vários arquivos, você manda um. IDE, que é o ambiente integrado de desenvolvimento. JDK, que é o pacote de desenvolvimento para os desenvolvedores javas, que além de ter o JRE, que é responsável por rodar o seu programa junto com a virtual machine, ele tem o debug, tem o compilador e entre outras coisas que eu vou explicar melhor para frente, tá? E aí, acabou, olha o passarinho indo embora. Então, aí seguem os fontes, tá? Que eu tirei os textos. Não inventei, tá? Então, aí os fontes. Quem tem interesse, dá uma lidinha adicional. E chegou a hora de baixarmos tudo o que é necessário para iniciarmos o nosso treinamento. Aí, vamos para o que interessa. Vamos baixar os dois arquivos necessários para iniciarmos as aulas de Java. O primeiro vai ser o JDK. Lembrando que o JDK tem dentro dele a JVM e o JRE. Você já sabe para que serve. Então, vamos baixar o JDK. Aqui no site da... Ah, dê preferências para baixar do site da Oracle. Não baixe de outro site, não. Para fazer o download, primeiro nós temos que aceitar ou concordar com a licença de uso do Java. E na sequência, você tem que baixar de acordo com a sua arquitetura. As aulas servem para qualquer arquitetura, tá? Não precisa ser o Windows, Linux. No meu caso, eu estou no Windows 64 bits. Se você não sabe se no seu Windows é 64 ou 32, que seria esse de cima, vai no painel de controle sistemas, que lá ele mostra a arquitetura do processador. Na sequência, é só clicar aqui no botão. Como eu já baixei anteriormente, eu criei uma pastinha by Oreo e baixei o arquivo aqui, tá? Seria só salvar e esperar o download. O próximo carinha aqui é o Eclipse. O site oficial dele é o eclipse.org, que ele já vai cair dentro de downloads. Aqui, como você pode ver, existem vários pacotes do Eclipse, né? Como nós conversamos anteriormente, ele não é só para Java. Tem aqui para PHP, C++. No nosso caso, nós vamos abaixar o Java eDevelopers. Por que eu devo baixar o eDevelopers e não o Standard? Para as futuras aulas, ele vem com pacotes adicionais para web, JSF e entre outros que a gente vai utilizar em futuras aulas. Então, baixe esse aqui. No meu caso, é o Windows 64 bits. Então, ele dá o download desse aqui. Aqui no site, ele vai mostrar qual seria o melhor lugar para executar o download. No meu caso, o Brasil, aqui é a mesma coisa. Eu já baixei anteriormente e deixei na pastinha aqui, tá? Então, seria só salvar. Logo na sequência, depois que você salvou e terminou o download, o Eclipse só precisa extrair o zip. Extraindo o zip, ele vai ficar assim, ó. O Java é uma instalação estilo Windows mesmo. Eu vou executar para mostrar para vocês. Vamos ver, ele vai abrir aqui. Essa é a primeira tela de bem-vindo, só da Next. Muito importante, onde você vai salvar o JDK. Se você quiser mudar a pastinha, você clica em Change, senão você pode manter essa mesma, tá? A próxima tela que ele vai abrir vai ser aonde vai instalar o JRE. O JRE é aquele conjunto de arquivos responsáveis para rodar os bytecodes. Sem ele, não dá para rodar nenhum programa Java. Então, novamente, com o da Next. Ó, não sabia, hein? 3 bilhões de equipamentos rodam Java. Computador, impressora, roteador, backpair. Opa, não deu tempo de ver tudo. Acabou! Você dá um close. Então, vamos lá. Estou aqui no diretório. Eu vou entrar na pastinha descompactada. Nós vamos clicar no .ese, tá? Ah, um detalhe. O Eclipse, ele é feito em Java. O que isso significa? Todo programa em Java precisa do quê? Do JRE na máquina. Como nós instalamos o Java anteriormente, ele já instalou na máquina. O jeito de confirmar é você ir no prompt do DOS, tá? Então, aqui no prompt do DOS, essa é a gente que está Java-Version. Se tiver Java, ele vai responder. No meu caso, tem o Java 8, está rodando na plataforma 64 bits, tá? Então, o Java é a mesma coisa. Alguém compilou o Eclipse. Alguém compilou o Eclipse, ele está em Baticode e a Virtual Machine está rodando para a gente o Eclipse. Aí, a primeira tela aqui, ele fala para abrir o Workspace. O que seria esse Workspace? O Workspace nada mais é que um diretório onde a gente vai armazenar nossos projetistas. Nossa, está difícil aqui isso aí. O Workspace é um diretório onde armazenaremos os projetos que nós fomos criando das aulas. Você pode ter mais que uma Workspace, que é comum, tá? Então, principalmente, os produtos mais complexos, tem vários projetinhos dentro deles. E o pessoal separa em Workspaces diferentes, tá? Se você clicar aqui, o que significa? A próxima vez que você abrir o Eclipse, ele já vai abrir nessa Workspace específica. Ah, mas eu nunca mais vou poder mudar? Pode. Pelo Eclipse, você pode depois mudar. É só para evitar aparecer essa tela. Eu vou deixar aqui, pois um diretório ByWare Workspace. Seria interessante vocês montarem o mesmo padrão aí, para ajudar em alguma coisa no futuro. Então, eu estou abrindo aqui. Está carregando todas as ferramentas do Eclipse. Abriu. É aqui, ó. É a carinha. A carinha do Eclipse. Ele vai vir com essa carinha, tá? Primeira coisa. Fecha essa rabinha. Ele vai abrir outras janelas, que eu já vou explicar o que são essas janelas. Durante o curso, eu vou explicar a maioria, tá? Uma coisa que a gente pode verificar é em Window, Preferences. Você pode ir dentro de Java. Instalo de JRE. Quando a gente for desenvolver, ele vai perguntar em cima de que Java você quer instalar. Você pode ter várias versões do Java na máquina. Eu já vou ensinar aqui como que você coloca a versão, né? Então, você vai clicar em Add, Standard Virtual Machine. Aí, você vai escolher o diretório que instalou a JDK lá, sabe? Opa, eu instalei no arquivo de programa. No meu caso, eu tenho duas. Eu estou fazendo isso só para mostrar que dá para instalar. O que é interessante aqui, ó, é o JRE. O que é o JRE? Quando você compilar com a JDK, quem que vai rodar? Que é o JRE. Como a JDK já vem com o JRE, então, vou instalar. Eu vou colocar os dois só para você ver que dá para ter mais que um e por que eu estou fazendo isso já já. Então, vamos colocar aqui o Java 7 que eu já tinha, que é a versão anterior. Então, ó, legal. Aí, eu coloquei aqui o 8 como preferencial, tá? Então, vamos fazer o nosso primeiro projeto. O que eu vou recomendar para vocês? Para aprender, a primeira coisa que você tem que aprender é mexer na ferramenta. Então, você vai clicar aqui, perspectiva, que eu já vou explicar aqui, perspectiva. E vai escolher do Java. Aí, vai abrir outra perspectiva. Então, vai ter Java. O que são perspectivas? O que eles fizeram para facilitar? Perspectiva é o conjunto de janelas e onde elas estão posicionadas. Normalmente, para ajudar, eles pegam Java e colocam as janelas mais utilizadas para Java. Se você utilizar perspectiva debug, são as janelas como debug. Mas nada impede de você montar do seu jeito, tá? Então, eu cliquei aqui na perspectiva Java e estou fechando todas as janelas. Vamos fechar tudo aí também, sem medo de ser feliz. E eu vou explicar com o passar do tempo o que é cada coisa, como utilizar. Então, a gente clicou na perspectiva Java. Se você clicar no JE e no Java, ele vai mudar. Ah, mas e agora? Agora, nós vamos colocar só janelas que serão úteis nesse primeiro momento. Que é o... Você vai em Window, Show View, Other. Aí, você vai procurar Package Explorer, que eu já vou explicar o que é. Olha, já foi até aqui para o lado. Se você quiser por embaixo, você clica e arrasta para baixo. Opa. Não estou clicando direitinho. Agora foi. Só para mostrar. Aí, você pode clicar e arrastar para o lado. Pronto. Deixa no lado, que é melhor. Vai por mim. Aí, nós vamos colocar só mais um. Que é o console. Você pode já clicar aqui ou clicar em Other. Eu estou clicar em Other mais para mostrar que existem outras janelas, tá? Então, console. Aí, ele já está aqui embaixo. Eu gosto ele aqui, ó. Então, vai ficar o Package Explorer e o console. O que é o console? Tudo que nós mandarmos o programa imprimir na tela, ou erros que serão mostrados na tela, ele vai ser exibido no console. Se você rodar o seu programa no prompt do DOS, tudo que for aparecer no prompt do DOS, vai ser a mesma coisa que aparece no nosso console. E o Package Explorer é onde vão estar os projetos e os arquivos que você vai poder navegar e visualizar. Então, a gente vai criar o arquivo, vai executar o arquivo e vai ver o resultado no console. Como que eu crio um projeto? Você vai em File, New, em Other. Aí, eu vou colocar Java Project. Você pode pesquisar aqui Java. Vai aparecer Java Project. Você dá avançar. Eu vou dar o nome de Byori. Para ficar bonitinho. Eu não sei se tem um padrão aqui de nome para projeto. Eu sei que tem para nome de classe, etc. Para projeto, como o Eclipse não está reclamando, eu acredito que eu vou fazer o mesmo padrão que o nome de uma classe. Aí, onde que ele vai ficar? Ele vai estar aqui nesse diretório no Workspace que eu escolhi. Qual Java que eu vou querer rodar? Eu vou colocar, aliás, para esses Javas instalados que a gente instalou no começo. Eu vou querer usar o 8, o JDK mesmo. O JDK já tem tudo, então... Ele já tem a JRE dentro dele, como a gente viu na aula. Aí, eu dou Next. Aí, ele vai falar assim, ó. Qual que é o diretório que vai ficar armazenado? O padrão é SRC. Você pode mudar se você quiser. E aonde que vão ser gerados os .class? Vai ser no barrabim. Output folder. Depois que ele criou o bytecode, ele vai jogar aqui no barrabim. Então, vamos dar Finish. Criou o nosso projetinho. Aqui, ó, no JRE, são todas as bibliotecas necessárias para rodar o nosso programinha, tá? E o Java Virtual Machine vai utilizar dessas bibliotecas e executar o nosso programa. Então, eu vou dar aqui, ó. Clico com o segundo botão em SRC, New, Class. Se você não achar no Class, vai em Order e procura Class. Eu já vou explicar o que é classe e todas essas coisas na próxima aula. Mas é só para a gente brincar um pouco, para dar um gostinho. Pacote, que também eu vou explicar na próxima aula. Coloca com.bioreo.video1. Com.bioreo.video1. E o nome da classe põe Hello World. Nossa. Word. Com branco. Eu vou te explicar também. Aqui tem padrão de nomenclatura. O nome de classe, para cada palavra, a primeira letra é maiúscula. Como aqui tem duas. Hello World. Se eu pôr alguma coisa inválida, ele já vai reclamar, ó. Não é válida. Se eu pôr minúsculo, ele vai falar, ó. A gente não encoraja fazer isso, porque tem uma convenção de nome. Mas você pode fazer o que você quiser. Eu vou colocar com o primeiro mais. Então, não sou eu que estou inventando. Existe uma convenção que... Durante os cursos, eu vou comentando dessa convenção e por que existe essa convenção. Então, dá um finish. Aí, ele vai abrir aqui. Eu já vou explicar exatamente o que é cada coisa nas próximas aulas. Mas vamos direto para o que interessa, que já está durando muito tempo esse curso. Então, eu vou digitar. Você digita main e aperta Ctrl espaço. Ele vai falar assim. Você quer criar o main método? Você vai clicar aqui. Eu já vou explicar o que é main. Aí, você vai escrever. Sys ou Ctrl espaço. Ele vai já colocar. E dentro desse sys ou entre aspas, vamos colocar assim. Vai e olho. Hello. E vai apertar as teclas. Você vai clicar aqui. Onde está mesmo. Ele vai apertar Ctrl Shift F. Ele vai identar o código. Que é uma coisa importante. E você vai salvar. Eu não vou entrar em muito detalhe de programação agora. Porque já está todo mundo cansado. Eu só vou mostrar como que executa. Se eu clicar com o segundo botão. E rodar. Ele vai mostrar. By yore o hello. Esse comando aqui. O que ele faz? Ele printa. Então, o system. É o sistema. Alt. Ele está mandando para fora do sistema. Um print. Ln é para pular de linha. Então, ele vai escrever hello world. E pular uma linha. Se você quiser colocar dois aqui. Você clica com o segundo botão. Rodar como. Java application. Agora eu vou mostrar dois. Mais para frente eu vou explicar. Cada linha dessas daqui. Para você entender melhor. Logo no começo da próxima aula. Aí você fala. Ah, mas eu quero. E o .jar e tudo. Então, eu vou te mostrar. Como que criou o .jar. Que é bem rápido. Você vai clicar. Segundo botão. Vai exportar. Aí você vai procurar. Run. Nable. Jar. Aí ele vai escolher. Qual que é o arquivo que você quer. O hello world. Que a gente criou. E aonde que ele vai salvar. Dentro do by yore. Eu vou colocar o hello. .jar. Aí você salve. Finish. Pronto. Ele já criou o pacote para a gente. Sério? Já criou? Sério. Então. Revisando. Aqui está o .java. Que é o código fonte. Instruções.java. Que na próxima aula vão ser explicadas. Ele está falando que no meu projeto. Está sendo acompanhado pelo CJRE2JDK8. Nós criamos um .jar. Que se for. Aqui. Ele já está aqui. Hello. .jar. Como que eu executo esse carinha? Eu vou abrir o prompt do DOS. Vou até a pastinha que eu salvei. E vou escrever. Java-jar. Hello.jar. E dou um enter. Apareceu exatamente a mesma coisa que o console. Como eu comentei. Então vocês podem ficar tranquilos. Que esse console é fiel. E é isso. A gente fez o Hello World muito rápido. Foi bem rápido fazer. Junto com os atalhos. E mais para frente eu vou explicar o que é identação. O que é pacote. O que é estático. O que é Hello World. O que é package. É só para vocês saberem como que executa um programa nessa ferramenta. Então eu vou começar a partir daqui. Na próxima aula. Muito obrigado. Boa noite. E até já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.